O Evangelho 2 escreveu Mateus, Mateus capítulo 21, versículos 11 e 12, aleluia, glória, Mateus capítulo 21, versículos 11 e 12, e as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia, vamos repetir esse versículo mais uma vez, e as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia, versículo 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos campistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores, estão me assentuando, adorando, eu sou o dono da igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, estamos diante de um episódio dos fatos corrigidos, que me chamou muita atenção, gostaria que todos prestemsem atenção, porque eu tenho pouco tempo, só tenho oito minutos agora, para esplanar um pouquinho daquilo que Deus falou ao meu coração, a primeira coisa que me chamou muita atenção, é que após Jesus ter entrado em Jerusalém, e ser saudado, e ser recebido, como aquele que vinha de Deus, ele chegou diante do templo, e observou ali naquele lugar, que as pessoas que ali estavam, estavam com intenções, que não condiziam o que elas pregavam, existiam pessoas ali, que estavam olhando para o templo, e estavam vendo no templo, uma forma de elas se autopromover, existiam pessoas que estavam ali, que estavam olhando para o templo, aproveitando a época, a época, aonde as pessoas iam para Jerusalém, para oferecer sacrifícios, as pessoas iam, iam de longe, para prestar o sacrifício, e adorar o Senhor em Jerusalém, muitas pessoas, muitos pobres, muitas caravanas, iam para Jerusalém, eram dias em que as pessoas dedicavam, eram dias em que as pessoas se voltavam para Deus, mas em meio a tudo isso, esse contexto histórico, havia aqueles que agiam de má fé, havia aqueles que se aproveitavam da bondade, da fé, daqueles que estavam vindo de longe, e hoje não é muito diferente, observamos hoje, que tem muitas pessoas, que querem, aliás, se aproveitar da fé, da má fé, daqueles que amam, são piedosos a Deus, daqueles que vêm para a casa do Senhor, existem pessoas que estão como lobos vorazes, procurando tirar alguma coisa da nossa vida, mas o Senhor Jesus, Ele está contemplando todos aqueles que chegam da Tua casa, da Sua casa, sem intenção de adorá-lo, e quando Ele entra naquele lugar, diz a palavra do Senhor, Mateus era tão, acerca da sua reação, quando Ele viu que ali havia campistas, homens que negociavam, sim, o que fariam os campistas, porque a moeda que era aceita no templo, não podia ser a mesma que era colocada com a esquife de Herodes, não podia, tinha que trocar a moeda, é como você trocar o real pelo dólar, eles não aceitavam aquela moeda com a cara do imperador, tinha que ser a moeda do templo, e ali havia, ali também, uma exploração, porque pobres chegavam ali, com as suas mães descontadas, e para oferecer oferta no templo, tinha que trocar, havia pessoas que iam ali, e precisavam oferecer povos, e ali havia povos com defeito, povos sem a perna, povos cegos, quando Levítico nos diz, que você não pode oferecer nada, nada do que esteja, do bem, do que esteja paralítico, porque o Senhor não recebe, mas aqueles homens que lhe aproveitaram a oportunidade, e ganhar dinheiro, enriquecer, hoje não é diferente, acontecem as mesmas coisas, estão fazendo da casa do Senhor, lugar de coerce, estão fazendo da casa do Senhor, oportunidade para vender seus negócios, ei, Jesus, Ele não se agrada disso, e mostra no texto, que Ele chega naquele lugar, e Ele derruba as mesas, Ele solta os animais, e ama a ruaça, e Ele diz, está escrito, Isaías falou, aleluia, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm feito esse lugar, um lugar que foi erguido por Deus, estabelecido por Deus, para adorar e buscar a minha face, para assumir a minha presença, vocês estão usando o lugar de maneira errada, não é dessa forma, quando você for a minha casa, vá pra orar, quando você for a minha casa, vá pra buscar, vá pra aprender, não, vai ganhar dinheiro, e não, vai ganhar dinheiro, e não, vai ganhar daqueles que estão usando a maior fé, o mundo estava se tornando uma desculpa, para que aqueles homens estivessem ali, eles só queriam arrancar dinheiro do povo, eles só queriam enriquecer, eles estavam preocupados, se Deus estava se agradando ou não, mas o Deus que contempla todas as coisas, sabe qual a motivação pela qual você está aqui, o Deus que contempla o teu coração, espadinha a cada pessoa dele, vai deixar você ser enganado, o Deus que você serve, e de todos aqui nesta noite, vai mudar a tua história, vai te abençoar, porque você chegou aqui, quando eu passei no céu, diante dele, muitozinho a casa do Senhor, com o propósito de buscar a face de Deus, e me lembra muito bem quando, quando Pedro, chegou no lugar, uma das portas, chamada Porta Formosa, a porta dourada, a aberta vela, a porta que chamava a atenção, a porta que fazia a diferença, a porta que era diferente das outras portas, e ali foi colocado um coxo dele na cesta, foi colocado na porta, porque ele não podia entrar, foi colocado na porta, porque ele era coxo, e de acordo com o Levítico, ele não podia entrar, ele era proibido de entrar, mas é o que ele não sabia, é que na gênera do Todo Poderoso, e de tantos medigos de coxo, Deus aquele dia preparou o álbum para aquele homem, você cantou hoje, surpreenda-me de novo, esse é o Deus que surpreende, é o que eu não faço milagre, o Deus que te trouxe hoje aqui, vai mudar a tua história, como o doas, todo aquele coxo, e diz a briga, que ele, como era de costume há tanto, mais de 40 anos, colocado naquela porta, ali esperando, desmola, contando com a bondade, a misericórdia do próximo, mas naquele dia, Deus enviou uma dupla, a dupla cheia de espírito, uma dupla cheia da presença, e quando ele chegou naquele lugar, o pedido olhou, pensando, vai acontecer de novo, ele vai me dar uma moedinha, eu vou ter minha moedinha, ele olhava para Pedro, e para João, e de repente, quando Pedro e João olhavam para ele, ele diz assim, olhou dentro dele, na alma dele, e viu, que aquelas moedinhas que ele ganhara, não ia mudar a sua história, é 40 anos sofrendo, 40 anos esperando, algo da posse do homem, mas o que eles tinham, não era nada material, o que você e eu temos, é aquilo que Deus nos deu, a autoridade está sobre a tua vida, você pode mudar a história, o posto vai andar, o palítico vai andar, o céu vai chegar, quando você usar o nome de Jesus Cristo, e foi o que aconteceu naquele dia, aquele homem paralítico olhou para Pedro, esperando eu receber algo, e diz a Escritura Sagrada, que ele pintou nos olhos de Pedro e João, a expectativa é agora, ele vai me dar uma moeda, ele vai me dar, ele vai me dar, e de repente Pedro fala assim, olha, nós não temos prato, eu não tenho mouro, mas eu tenho algo, é muito mais precioso, algo que vai mudar a tua história, vai te tirar desse lugar, vai mudar a tua história, e você vai poder entrar no templo, você vai poder adorar a Deus, algo que você tem no coração, ele queria entrar no templo, mas não pediria, mas o Senhor daquele diria, aleluia, agiu na vida daquele homem, e mudou a sua história, e como Pedro, pegou ele pela mão, que te levanta, e diz a Bíblia, que ele entrou saltando no templo, ele entrou saltando no templo, escuta, você não está entendendo, ele estava há muito tempo na porta, na porta do milagre, mas aquele dia, o Senhor abriu a porta para ele, e ele entrou, na presença do Deus, você está aqui hoje, porque um dia você esteve aí na porta, você ficava na porta, esperando pelo homem, mas o Senhor está alcançando o novo, mas olha, esta casa, é a casa onde acontecem milagres, esta casa, é a casa onde tem que ter comunhão, onde tem que ter adoração ao Deus vivo, ao Deus poderoso, nesta casa, hoje, Deus vai escrever novas histórias, nesta casa, onde Deus vai mudar teu casamento, nesta casa, onde Deus vai abrir porta de preto, se colar aqui o nome de Jesus, nesta casa, nesta casa, nesta casa, é hoje, vida para o nosso Senhor hoje, é hoje, é hoje, é hoje que ele vai mudar a tua história, é hoje que ele vai mudar a tua história, é hoje que ele vai te levantar, é hoje que ele vai te levantar, é hoje que ele vai agir, que bondade e misericórdia, Levanta as suas mãos para os céus Só você que crê Eu não sei o que há Porque você está paralítico Não sei Mas hoje O Senhor te levanta E coloca-te no pé E essa paralisia Já batendo e retirada E você vai entrar no templo Na presença do eterno Cantando o hino de vitória Morificando e exaltando o Senhor Se você crê nisso Aplauda o bem da glória E não...